Chega aí, sejam todos bem-vindos, opa, calma, sejam todos bem-vindos ao canal Max One Play, aqui é o Max, passando aqui numa boa, estamos de volta com a nossa série do Jurassic World Evolution 2, continuando aqui no modo teoria do caos, ainda estamos no parque em San Diego, mas a gente vai avançar bastante aqui nesse vídeo, porque a gente já está caminhando, olha que foto bonita, já estamos caminhando para as quatro estrelas e quase 200 mil dólares, pelos nossos touros, eles estão comportados hein, eu achei que eles iam cair brigando aqui, ai, troca, troca, ai, não, meu carrinho, deixa eu sair de filhinho, isso amigo, enfim, os Carnotauros estão se comportando bem, eu achei que eles, caramba, eu ia acertando um Drift maravilhoso aqui agora, enfim, mais uma vez, os Carnotauros estão muito bem, estão muito bem comportados, desde que foram adicionados, mas os Raptores até o momento são quem mais causa dano cara, mais que os Tiranossauros ainda por cima, eu acabei de elogiar os crianças, e eles já estão caindo na porrada aqui cara, não tem nada a ver isso cara, estão brigando pra quê, tem comida de sobra aí, com certeza esse aqui é o agressivo, pra tá brigando assim sempre, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever, ativar as notificações, pra não perder os próximos vídeos, muito obrigado a você que vem acompanhando a série, a gente vai avançar ainda mais aqui em San Diego, tem 5 Carnotauros, eu achei que era 4, e a gente depois vai pro Jurassic 3, né, vamos seguindo, tem muita gente já pedindo aí as DLCs que saíram e tudo mais, só que eu quero fazer uma série completarça, bem completa mesmo, e tudo dentro de uma playlist só. Vamos colocar uns Tiranossauros aqui ó, já tava em produção, porque aí o parque vai atingir ali as 10 espécies, que são, assim, essa missão de atingir as 10 espécies faz parte aí, da rodada de missões que vem pra gente fazer, vem uma rodada com 3, 4 missões, e enquanto a gente não completa esses objetivos, as missões ficam ali, a gente fica meio empacado, então vamos fazer isso, vamos criar também um novo paddock aqui, pra produzir, trazer mais dinossauros, né, pra entreter mais os visitantes, vai ajudar a nossa caminhada até as 4 estrelas. Bom, beleza, tá pronto aqui, já tô colocando, já coloquei na verdade um passeio de carro, pra ficar ainda mais fácil, e deixa eu só dar uma olhada aqui, se eu não vou ter que perder outro carro, eu só não tô com mais dinheiro, porque eu tenho que consertar muitos carros, eu tenho que consertar muitos carros, senão fica essa coisa esquisita aí, de os Tiranossauros, e de preferência, mesmo que eu adore eles, os Raptores também estão sendo uma dor de cabeça, pro parque, os Drianossauros estão chegando aqui ó, vamos só conferir se o terreno é adequado pra eles, se for beleza, se não for a gente tem que trabalhar o terreno, mas por enquanto parece que sim, ele só tá solitário, o conforto tá longe ali dos 100%, tá nos 60%, beleza, então tá aqui ele, tá precisando de uns espaços mais abertos aqui, e fibra baixa, o nosso Drianossauro é fofinho, mas ele quer uma coisa diferenciada aqui no paddock pra ele também, os Paxéfalossauros, eles também gostam de fibra, não, são folha baixa, então a gente vai misturar, fibra baixa e folha baixa, os Paxéfalossauros, apesar deles brigarem muito entre eles, eu acho que daria pra botar um passeio de carro aqui na boa, eles não parecem ser muito estressados né, eles não ficam assustados, com o visitante passando ali fora, visitante olhando toda hora, comentando, ele não fica irritado, ele tá de boa, tem gente brigando, tem gente brigando, tem Dino brigando, só pra decidir quem é o mais cabeçudo, deve ser né, deve ser isso, deixa eu ver aqui ó, tem que sempre renovar essa nossa energia, a energia acaba muito rápido, se você joga aí, você sabe que a energia gasta rápido demais, mais ou menos você melhorando alguns recursos né, continua gastando bem rápido, os raptores são maldosos, mas a gente ama eles né, a gente adora os raptores, esses aqui também ó, ou galera que me dá problema no parque, mas gostam de uma confusão hein, mas a gente gosta muito mais deles, Beleza então, os nossos dinossauros que ocuparão esse parque aqui, serão os tricerátopos, aí você pensa assim, pô Max, mas eles não são herbívoros? São, mas eu não vou colocar tricerátopos, ali naqueles parques que estão bonitinhos, estão com os dinossauros se respeitando lá, aí se eu colocar o nosso amigão tricerátopo lá, ele pode não gostar muito da presença, já tem espécie demais, vou ter que crescer lá, não sei como né, tá apertado, então vamos colocar ele no paddock separado, eu acho que ele vai ficar feliz com os companheiros da própria espécie, e vamos tratá-los aí, mais ou menos como a gente trata os carnívoros né, vamos deixar ele sempre na encolha, é bem a cara deles atacarem os carros de passeio, já tem carro rodando aqui, já tem tricerátopo rodando lá, isso é um bom sinal, só estão colocando aqui algumas torres de observação, para a gente continuar olhando, para os visitantes conseguirem olhar com mais clareza os dinossauros, isso é muito bom para o entretenimento do parque dos dinossauros, e aqui está ele, ele quer fibra baixa, e só, é só o que ele está precisando aqui, estava até acelerado o jogo, nem percebi, vamos ver aqui, fibra baixa, é fibra baixa mesmo, só conferindo, agora sim, vamos encher aqui de fibra baixa, ele deve adorar hein, beleza, isso, e a gente deixa um espaço aberto, acho que para ele é bom também o espaço aberto, pronto, conforto do máximo, os tricerátopos tendem a ser todos comportados, eles podem brigar entre si, já estão brigando, olha lá, nem começou, briga por território, que bom né, não é nada mais grave que isso, os tricerátopos são, a única espécie que eu percebi até o momento, que elas ficam assim, cercando o carro, ela não atacou o carro, não foi intencional, esse toque ela deu, ela fica olhando, aí ela dá uma volta assim, encara o carro, segue o carro, o carro está andando, ele está seguindo, andando atrás, aí vai irritar ele cara, quem foi o burro que buzinou para cima dele, mas enfim, eles tem um comportamento um pouco de observação né, são observadores, interessante esse comportamento dele, coisa que os outros dinos não tem, tiranossauro vai para cima, raptor automaticamente fica irritado com a presença do carro, os carnotauros eles balançam assim um pouco né, não demonstram que está a mil maravilhas, mas eles não atacam o carro de imediato, e os tricerátopos como foi visto aqui agora, eles observam né, não sei se é esperando para dar o bote, ou algum burro buzinar como fez ali, vamos colocar o máximo aqui de observação, porque, tem algumas coisas no parque que estão negativas né, alguma atratividade que está negativa, e eu não quero isso, quero que a gente atinja o mais rápido possível, essas quatro estrelas, porque aí a gente vai poder avançar ainda mais no jogo, humm, infelizmente ele partiu, o nosso T-Rex partiu, é uma pena, agora vai ser mais difícil ainda atingir essas quatro estrelas, porque o T-Rex já sentia muito peso no parque, a atratividade dele era sempre boa, mas a gente já tem que começar a trabalhar aqui, para botar um substituto né, se o Bucky acabou de falecer, a Du também vai falecer logo, porque eles foram colocados aqui juntos, e não tem como a gente colocar o T-Rex, infelizmente, eu vou ter que sortear algum carnívoro aqui, para aparecer, algum que não está no parque ainda né, deixa eu ver aqui, ok, e vai ser, ninguém mais, ninguém menos, do que o Majunga Saur, ele já apareceu antes aqui, eu não me lembro se foi no primeiro jogo, ou se ele apareceu na, na campanha principal do jogo, eu não lembro se foi nesses dois, olha um Majunga Saur bugado ali, saiu, ele já apareceu antes né, eu não me lembro se foi, no Evolution 2, ou no primeiro, mas ele é fácil de lidar, eu coloquei vários aqui, para ele preencher bastante, então, ele pode não ter, o brilho, que o T-Rex tem, mas se a gente colocar bastante, então os visitantes, sempre vão ver, os Majunga Saur, e não vão sair assim, com a, a frustração, de não ter visto eles, eu já estou colocando aqui, umas pedrinhas, que eles querem, eles gostam de pedras, aumentei um pouquinho a água também, para deixá-los mais confortáveis, vamos torcer, que eles sejam um pouco mais amistosos, do que a maioria dos carnívoros, eles querem presa, já tem presa aí cara, só caçar um pouco, depois vocês, reclamam, enfim, e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau.